E aí, infernautas, como é que cês tão? Cês tão? Cês tão? Sexta-feira é dia de maldade, rapaz! Hoje é dia de dar o cacete pros cachorros lamber Diz que a saliva do cachorro mata tudo, né? Largar os gorilhas cupinizado, detetizado com a manga estralando vernizada Meio resfriado E tem tatu nesse nego Esse aqui é meu paninho Todo homem tem o seu paninho Esse aqui é meu paninho Olha meu paninho, meu paninho personalizado Nha, minha toalhinha Eu tenho várias dessas, nego É um paninho, né? De tudo Um dia meu sócio tava aqui Deu uma carona pra ele Ele pegou meu paninho, fechando no meu paninho Eu falei, meu, cê é meu paninho? Ele que tem agora vai ficar bravo por causa de um paninho Cê é meu paninho? De tudo? Aí ele ficou assim Como assim de tudo? Como assim de tudo? Eu falei, de tudo, tudo Tá, mas de tudo, tudo? E eu, de tudo, tudo E ele assim Mas de tudo, tudo Aí eu falei assim De tudo, tudo Aí ele falou assim O homem tem um paninho De tudo, tudo Já é uma dica pras mulheres Não mexa no paninho do homem Isso aí é um paninho de tudo É ranho, é cera de ouvido É leite da... Tudo, tudo Lactobacil Legenda por Sônia Ruberti